Então a gente tem sim Uma quantidade imensa Dor lombar, porque a pessoa às vezes Puxa muito O quadril pra cima E aí sobrecarrega muito Aquele lado, enfim Tem diversos quadros de dor E hoje é super interessante Que você falou do quadril, porque teve uma pergunta Sobre a bengala Até quando a gente usa, não quero ficar dependente Mas é muito melhor usar a bengala E andar da maneira correta Que depois você tem limitação pra andar Porque você sobrecarregou a sua lombar Andando da maneira errada Às vezes fez uma fratura patológica Por sobrecarga Então, às vezes O artifício, a bengala pode fazer Ter muito mais ganhos do que ficar Sem ela Tem gente que usa e não precisa Mas quando precisa, tem que usar Eu sempre falo Que você tem que priorizar A segurança, né Dani? Porque uma queda pode Você pode Ah, tô andando sem bengala Tô bem Mas tá todo desequilibrado Tá com um risco imenso de cair E aí cai E aí você acha que tá dando 20 passos pra frente Numa queda você dá 50 pra trás É verdade E aí vai trazer transtornos importantes Aí no quadro físico, emocional Uma queda pode trazer fraturas importantes Imobilidade ainda maior Então assim, priorizar a segurança Mas também não ficar restrito à imobilidade Então ir aonde o seu pé alcança devagar Por isso que é interessante E é importante entender O que você consegue O que você não consegue Pra você ir se desafiando Entender qual que é o seu limite Isso é fundamental Porque no dia a dia Que a gente percebe isso Como ser humano Não naquela horinha de fisioterapia Entendeu? A horinha de fisioterapia pode ajudar Claro que vai ajudar Mas assim No dia a dia Se ela entende o corpo dela Se ela percebe O que que tá acontecendo no corpo Se ela percebe Que ela não faz determinado movimento Como deveria Quando ela começar a fazer Ela vai comemorar Ela vai chegar pra fisioterapeuta E falar Nossa, agora eu consigo Então isso é muito gratificante pra gente